Música Olá a você, que bom estarmos juntos em mais uma edição do nosso programa, o A Voz de Deus. Vejamos o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, o capítulo é o 29 e o versículo é o 7. Procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar e orai por ela, o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A busca pela paz na nossa cidade passa necessariamente por nossas orações. Lamentavelmente algumas coisas não caminham de acordo com aquilo que é o melhor para o nosso convívio social, familiar e demais coisas. Muitas vezes a cidade perde a paz pela criminalidade, pelos problemas de ordem pública lamentavelmente inúmeros. E aonde encontrar paz em tamanhos desafios, existe algo que Deus quer fazer a favor da cidade. O profeta nos orienta dizendo, orai pela cidade a qual vos transportei, ou seja, aonde vos coloquei, porque se na cidade houver paz, paz a vocês haverá. Pelas nossas orações, independente do nosso credo, mas sobretudo na nossa direção de fé cristã, as nossas orações pela cidade colocarão a cidade na ordem daquilo que o divino quer trazer para o terreno. Deus quer, por ações espirituais, fazer com que os lares estejam em paz. Que haja paz entre a família, que haja paz entre pais e filhos, que haja paz entre marido e mulher, que haja paz na governança pela prefeitura, câmara de vereadores, que haja paz entre os empresários, que haja paz no centro, nos bairros, que haja paz em todo o tempo. Se o nosso desejo como cristãos, que seja que Criciúma tenha paz, a nossa oração trará os efeitos necessários para que a gente viva a plenitude desse sentimento bom, puro, genuíno e saudável. Enfim, eu declaro, Criciúma pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré e as bênçãos do Cristo Nazareno terão reflexo sobre toda a cidade, nos levando, então, não somente a entender, mas, sobretudo, crer que Ele está em ação. Muito bom sempre estar com você e fico na expectativa que venhamos a nos encontrar na próxima edição do nosso programa. Um forte abraço, Deus o abençoe e até lá! Programa A Voz de Deus Um oferecimento de Sul Cosméticos Lux Clínica Contabilidade Minuto Recrio Tiquinho de Gente Armazém Produtos Naturais Orgânicos e Coloniais Contabilidade Minuto O Café de Deus CisOS aprecio atividade